No meu primeiro contrato com o SBT, tinha uma cláusula, onde eu não podia dizer que era casado, eu já era casado. Mas tem isso com as mulheres também até hoje, é que não pode engravidar, porque tá em alguma novela, ou tá em algum trabalho também como cantora. Existe isso? Existe. Então com os homens também já existia isso? O Silvio chegou e falou, mas você não pode dizer que é casado, as fãs não vão te aceitar. Falei, caí, caramba. E aí só pra sacanear, todo domingo eles falavam assim, mas Jonaim, você é casado ou solteiro? Todo domingo. E você? Travava na hora? Aí eu falava, é, sabe como é que é o Corinthians? Vai jogar e tal. E como descobriram que você era casado? A minha ex-mulher ficou grávida, mas isso já em 84. Que é da sua primeira filha, que é a mãe da sua primeira filha. Isso, isso. Já em 84. Até lá então era solteiro.